Cara, eu consegui colocar esse fruto, essa flor de seda para crescer, né? Inclusive, durante minhas pesquisas super importantes, né? Porque eu queria descobrir o que era o Fleece no Rio World, né? E por que era Card e o WoW. Eu não fazia a mínima noção do porquê que era Card. E o Card é de Cardar, né? De Cardin. Que é essa planta aqui, ó. Essa planta aqui é um cardo, tá? Eles colocaram o flor de seda na tradução, mas o nome dessa planta aqui é cardo, tá? Na verdade, se eu não me engano, acho que é Tistel. Tistel. Aí os desenvolvedores colocaram o nome da planta de Bristol, né? Bristol Berry. Porque é a corruptela, né? Entre Tistel e Bristol. E aí o tradutor colocou o nome da flor de seda de flor de seda. Porque eu acho que ele pensou que Cardin era algo relacionado a tecidos. Na verdade é, mas é desembarassar a lã, Cardin. É desembarassar a lã. Entendeu? Então, tipo, eu acho que ele achou que esse tufinho aqui em cima dela aqui era usado pra produzir tecido. Mas não é. O cardo, ele é cheio de espinhos. Então, eles usavam antigamente, eu não sei se até hoje usa, o cardo pra escovar a lã. Isso eu descobri pesquisando, tá? Pesquisando uma coisa do real world. E esses espinhos deixavam o flisse, né? Que depois vira a lã, escovado. Pra escovar uma lã mais grossa. Uma lã mais... Mais grossa, tá? E aí eu acabei iluminando ela aqui sem querer. Olha lá. Ativar a colheita. Olha aí, é cultura aqui, pô. Vocês estão pensando o quê? É respeito, pô. Abre aqui, abre aqui. Conhecimento nunca é demais. É isso mesmo. Abre aqui, pô. Legenda Adriana Zanotto